Novena a Nossa Senhora das Lágrimas Oração inicial para todos os dias da nossa novena Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Vamos começar invocando o Espírito Santo sobre nós Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazeis que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida doçura e esperança nossa salve A vós bradamos os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro Nos mostrai no Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Deus Pai, Criador do céu e da terra A obra mais perfeita de toda a vossa criação É Maria, a Mãe do vosso Filho Jesus, o nosso Salvador Venho com alegria vos louvar pela vossa obra-prima Aquela que preparastes, livre do pecado É motivo de complacência aos vossos olhos É a mais linda das flores E o seu perfume eleva a alma Até o ponto de inebriar a quem medita as suas prerrogativas No casamento realizado na cidade de Caná da Galileia Sem que alguém suplicasse Maria intercedeu ao seu Filho Divino E conseguiu a transformação da água em vinho Também eu quero mostrar as minhas dificuldades E que resolvida Creio que terei mais motivo Para louvar-vos, ó Deus de amor Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nono e último dia da nossa novena Hoje não teremos tema Mas teremos gratidão em nosso coração Oremos Nossa Senhora da Rosa Mística Virgem Imaculada e Mãe da Graça Para a honra do vosso divino Filho Nos prostramos diante de vós E imploramos a vossa misericórdia E também a misericórdia de Deus Não por nossos méritos Mas pelo amor do vosso coração maternal Nós vos suplicamos que nos concedais Proteção e graça Com a certeza de que nos haveis de atender Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rosa Mística Mãe de Jesus Rainha do Santo Rosário E Mãe da Igreja Corpo Místico de Cristo Nós vos pedimos que concedais ao mundo Dilacerado pela discórdia A unidade e a paz Em todas aquelas graças Que podem mudar o coração De tantos filhos e filhas Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rosa Mística Rosa Mística, Rainha dos Apóstolos Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora da Rosa Mística Mãe da Igreja Rogai por nós Oração final Quisera, meu Deus, elevar corações com o mesmo fervor, confiança e gratidão Como fizeram os santos que hoje cantam eternamente no céu Assim nos animam São José Eudes Considerado o precursor da devoção ao Imaculado Coração de Maria Santo Antônio Maria Clarete Fundador da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria E o doce São Bernardo Autor de lindas orações dirigidas à vivência da fé, da esperança e da caridade Começando por Maria, a rosa mística Com o perfume de suas virtudes Repito as preces de Santa Catarina de Sena Ó Senhor, ouve a vossa serva E não repareis nos seus inúmeros pecados Peço-vos que, ao vosso coração, todos os servos da vossa Santa Esposa, a Igreja Para que sigam pela via da cruz Sobre as pegadas do manso Cordeiro de Deus Fazeis que sejam como os anjos em vestes humanas Pois os chamastes para administrar e distribuir O corpo e o sangue precioso do vosso Filho Concedem-me a graça que vos suplico nesta novena Para que possa mais amar-vos e glorificar-vos com eles que tanto te amaram Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre Por todos os séculos dos séculos Amém Nossa Senhora da Rosa Mística Rogai por nós